O capítulo 68 de Salmos é um cântico de Davi. Nos versos 1 e 2, ele suplica a Deus para fazer justiça por seu povo, reconhecendo a enormidade do seu poder e a onipotência para exterminar os inimigos. Nos versos 3 a 35, descreve a retribuição aos que esperam no Senhor, e ele os defende desde seu santuário. Nos primeiros versículos deste capítulo, deste cântico, Davi exclama a Deus pedindo justiça para o seu povo, de seus inimigos, àqueles que desprezam, àqueles que agem com retidão de coração. Desta maneira, os justos recebem retribuição pela obediência e pela iniciativa de Deus para com seu povo. Por isso, é imprescindível confiar em Deus por todas as bênçãos insondáveis. O povo de Deus está chamando a habitar no acampamento de Deus, que é o nosso refúgio seguro, confiável para a nossa vida. Neste Salmo, há uma atmosfera de louvor. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Deus é louvado por ser salvador, que diariamente carrega o fardo de seu povo, inclusive nos salva da morte. Entre os regozijos de cânticos, louvam a Deus de sua salvação, porque grandes são suas maravilhas e poderiam por toda a eternidade. Da mesma maneira, todo ser humano que conhece a Deus, terá um encontro que determinará o que era, o que é e o que será. Por isso, Deus está nos convidando a viver em seu santuário, onde o Altíssimo habita para nos trazer segurança, salvação. Deus deve ser admirado e adorado com reverência, com temor misericordioso, já que ele está em seu santuário. O Deus de Israel dá força e vigor ao seu povo. Por meio de Cristo, nos fortalece. Podemos fazer todas as coisas e não de outro modo, apenas a sua vontade. Portanto, ele deve reconhecer a glória de tudo o que fazemos. É uma vida de gratidão, de regozijo pelo que ele fez. A palavra de Deus diz neste cântico, Ó Deus, Tu és tremendo no Teu santuário. O Deus de Israel, Ele dá força e poder ao seu povo. Bendito Deus, bendito seja Deus. Querido amigo, o convite do Senhor hoje é que Ele quer morar em seu coração, como Ele faz em seu santuário. Permita que Ele seja o centro de sua vida, para trazer paz e alegria, e que você possa experimentar a misericórdia de Deus enquanto há tempo de buscá-Lo. Amém.